O cara pegou, o outro carro, o outro carro, o fogo, é? Tem um, tem um... Tem um, tem um forte, tem um forte, tem um... O cara fazendo o que? Esse carro aqui tá bom. Você pode ter uma marca do meu, é? Marca? Tem aquele forte. Tch, 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 tch... O nome é Caesar, não é? Tch, 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 tch... Tch, tch, tch... Vamos lá. Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Você via olhar, um fogo que ataca... É a decente, você pega a sua... Olha, o logo vai pra o rapazinho. Vai. Boa, 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 já pego agora. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Obrigado.